Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E a gente já vem falando, desde ontem, nesse jogo contra o Ceará, que vai ser um jogo muito importante pro Atlético, né? Porque os resultados, o destino, não sei quem, resolveu botar o Atlético novamente na briga ali com o Navarrete no G8. Apesar de eu achar improvável, porque essa reta final de temporada do Atlético não é uma reta final fácil, eu acho que sonhar faz bem, eu acho que sonhar no futebol faz bem, ter uma expectativa ali controlada, ter uma ansiedadezinha pro jogo, um frio na barriga, porque seria só um Atlético-Ceará, agora vai ser um Atlético-Ceará. Então todo o contexto da partida muda, a maneira de enxergar o jogo muda, e muita gente vem falando que o Atlético só quer jogar quando é televisionado, ou quando enfrenta um time mais acima da tabela. Então esse jogo ganhou novos controlos, assim, percebendo com o olhar pro confronto, e falar, porra, gente, se a gente ganhar, dá pra ir pra Libertadores. Se a gente ganhar, dá pra meter a terceira Libertadores. Provavelmente vai ser a primeira vez que times fora do eixo, assim, dos 12 grandes, vão conseguir meter três Libertadores sequer, porque não é algo fácil, cara, se classificar pra Libertadores é mais difícil. O João falou, o João Stomps, que é um seguidor muito querido aqui do canal, comentou ontem na live até que a questão do G6 possibilitou o Atlético sonhar de maneira mais frequente com essa classificação, porque já tiveram temporadas que o Atlético pegou ali, G4 e tudo mais. Se tivesse um G8, como tá nessa temporada, poderia ter se classificado, e é muito significativo pro clube essas classificações em sequência pra principal competição de futebol da América do Sul. Eu sei que tem uma galera olhando e falando, pô, esse classificação americana faz sentido, a gente pode pegar por título e tudo mais, mas, rapaziada, grana, uma parada de pôr reconhecimento internacional, divulgar marca e tudo mais, não se compara. O Atlético ganha muito, 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 muito mais pra Libertadores, e sempre que puder deve jogar a principal competição pra continuar a ver torcedor do River Plate nervoso ao pegar a gente, fazendo um jogo muito duro contra o River, meter 3x0 no Boca, ou pelo menos só participar ali. Eu acho que isso já significa muita coisa, porque o colombiano vai ver a tabela na Libertadores, vai falar, porra, esse Atlético tá sempre ali na Libertadores, então deve ser um time forte. Porque você, torcedor, você, atleticano, você, paranaense, você não faz ideia do cenário do futebol equatoriano, mas você sabe que o Emelec tá sempre na Libertadores. Você não faz ideia do cenário do futebol chileno, mas você sabe que a Universidade Católica tá sempre ali disputando Libertadores. Então disputar Libertadores é um status muito legal pra você ser um, cada vez um clube maior, cada vez ser um clube mais reconhecido. E o Atlético tá lutando, primeiro, por esse reconhecimento, e, segundo, pra ganhar a competição, né? Porque a gente sabe que o Atlético não faz uma campanha chamativa desde 2005, tá ganhando, você tá no final e tudo mais, mas a intenção é ganhar. Vai que ano que vem abaixa o Santos na gente, e a gente começa a jogar bola, obviamente, se a gente se classificar. Mas pra isso precisa passar do Ceará, o Ceará de Guto Ferreira é o técnico que, inclusive, eu quero no Atlético na próxima temporada, acho que vai ser muito provável, mas é um dos clubes do Nordeste que vem se organizando, vem ajeitando a casa, vem conquistando cada vez mais torcedores, vem conquistando cada vez mais grana. Hoje o Ceará investe muito mais do que já investiu, sabe? E consegue montar um time com potencial. Tem uma prospecção muito boa, algo que o Atlético tem que ficar de olho, sabe? Porque, pô, o Ceará vai lá e descobre um Kleber do Barbalha, descobre um Sobral, descobre uma situação de mercado boa, como trazer de volta o Thiago Panosá, que faz um campeonato muito bom, tira o Bruno Pacheco, que é um lateral mediano, mas dá uma segurança ali. Então a montagem de elenco do Ceará chama atenção porque conseguiu fazer um time muito equilibrado, jogando de maneira muito parecida com o que o Atlético joga nesse segundo turno, um time que as principais estrelas, Sobbs, Viseu, Fernando Praes, não tiveram muitos minutos, não conseguiram se destacar tanto, mas é um time muito coerente com a ideia do Guto, que é ser um time que se defende muito bem e ataca de maneira rápida, chega com poucos toques ao gol adversário e é eficiente lá na frente. Então, destacando muito esse trabalho do Ceará, e muita gente olha e vê o Atlético atrás do Ceará na tabela com espanto. Eu trabalhei em alguns jogos na Copa do Nordeste esse ano e já sabia que o Ceará ia ser um time bem difícil. Não é um time de grandes ideias, não é um time de ideias complexas, mas é um time que oferece um perigo muito grande para todos os adversários que enfrentam. Seja o adversário da parte de baixo da tabela, como da parte de cima da tabela, o Atlético não vai ser diferente, e já arrancaram o empate na Arena da Baixada. Mas o que eu acho que diferencia Ceará e Atlético vai muito do comando técnico. Eu não peço o Guto Ferreira à toa no Atlético, porque se a gente pegar ao longo da temporada do Atlético, já teve Dorival, já teve Eduardo, já teve Paulo Altura. Três estilos diferentes, três ideias diferentes, três critérios diferentes, três maneiras de ver o jogo diferentes, três opções por peças do elenco diferentes. Então, você teve umas mudanças que fizeram o Atlético viver altos, nem tão altos e baixos, que foram bem considerados. Então, a gente fala sempre aqui no canal, se o Atlético não errasse tanto, poderia estar muito melhor. Eu acho que os acertos não foram tão significativos, mas os erros foram bem poderosos. Então, acho que é o grande ponto, assim, para a gente chamar atenção. Isso passa muito por não ter definido uma maneira de jogo desde o começo da temporada. Se o Atlético soubesse, vou ser reativo desde o começo da temporada, hoje estaria jogando muito melhor nessa estratégia. E ser reativo não significa ser defensivo, significa ter precaução. Porque o Ceará é um dos melhores ataques do segundo turno do Campeonato Brasileiro, o melhor ataque Flamengo, o melhor ataque São Paulo, o melhor ataque um monte de gente, e joga da mesma maneira que o Atlético joga. Você viu o Vila aí como um dos melhores meios do campeonato, um cara que marca gol direto, você viu o Léo Chu, jogador emprestado da base do Grêmio, sendo um dos líderes em assistência, o Kleber sempre fazendo seus golzinhos, o Lima sempre fazendo seus golzinhos. Então não significa que é um time defensivo. Mas é um time que sabe o momento de ficar com a bola. E o autor falou isso depois do jogo contra o Flamengo, que foi uma vitória que o Atlético ficou menos com a bola e conseguiu ganhar. Porque ficar com a bola, essa teoria do guardiolismo de ter posse, sufocar o adversário, 60%, 70%, são métricas de vaidade que a gente pode achar muito legal, mas, no final das contas, a bola sem objetividade não é nada, sabe? Então o Atlético, não sei como o Ceará vem, vai ser uma grande córdia, não sei se o Ceará vai tentar tomar iniciativa do jogo, porque o Ceará também quer se classificar com essa pele de libertadores, assim como o Atlético. Então, se tomar uma iniciativa, acho um contexto mais favorável para o Atlético. Mas ontem apareceu até um torcedor do Ceará, que são sempre bem-vindos, acho que o torcedor de todos, dos clubes, menos dos rivais, são sempre bem-vindos aqui no canal. A gente tem até o Cavalinho, que é o nosso mascote, né? Ele está falando que vai ser um ping-pongue, porque o Ceará também é muito ativo. Então, espero um jogo de muito fogo cruzado e elogiar o trabalho do Muto, que conseguiu potencializar várias peças. Por exemplo, o Fabinho já jogou no Internacional. Alguém lembra que o Fabinho já jogou no Internacional? O Sobral estava lá no Sampaio Correio. O Vina já jogou até aqui e não conseguiu render. Então, o trabalho do Muto é muito bom de conseguir potencializar, de conseguir dar um carinho ali para peças importantes do elenco, mas também fazer elas render no máximo. Botar no cenário nacional vários jogadores, como é o caso do Kleber, que é um atacante foda. Dar espaço também para jogadores que estão lá há muito tempo. Os Otávio, os Zaguerasso. Então, acho que vai ser um jogo muito difícil. Mas acho que a grande diferença de elencos muito equilibrados, como o São Ceará é atlético, acho que o nível é muito parecido. A estratégia de jogo é muito parecida. A gente ainda vai fazer vídeo comparando os dois times para ver individualmente quem se destaca mais. Mas eu acho que o Ceará tem um treinador ao longo de toda a temporada, um treinador com mais ideia de jogo que foi desenvolvido. O Ceará na Copa do Nordeste, onde acabou sendo campeão em cima do Bahia, eliminando Fortaleza, que na época eram times com mais hype. era um Ceará muito pior do que o Ceará que é hoje, porque vai desenvolvendo. Você sabe o seu objetivo. O meu objetivo é jogar dessa maneira. E vai se desenvolvendo. O Atlético, não. O Atlético teve mudanças até conseguir virar um time mais competitivo possível. Então, hoje, o Ceará está na frente do Atlético. Eu boto muito por esse critério. Não sei se o Dorival conseguiria manter o Atlético competitivo. teve a questão ali do desentendimento. Todo mundo sabe que o clima do Atlético não foi bom. O Eduardo Barros também era uma situação de quase um cara que não conseguiu trabalhar. Não conseguiu trabalhar. E a gente precisou da moral do Dorival. Então, do Paulo Altura, que me perdoe. Então, primeiro de tudo, parabéns ao Ceará pelo trabalho. Segundo de tudo, espero que o Atlético passe o carro no Ceará no domingo para se consolidar nessa briga. e terceiro Petraria. O treinador faz muita diferença, sim. Faz muita diferença. Beleza, pessoal? Tamo junto a nós. Eu imagino que todos devem estar ansiosos para o jogo de domingo. Eu estou aqui já roendo a unha porque acho que vai ser um jogaço. Beleza? Tamo junto a nós, viu? Tchau. 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 Obrigado.